Agora eu trago aqui pra você uma história que se fosse um filme, você poderia dizer Ai, esse roteirista viajou. Olha só, a história de um bebê que foi sequestrado na China, que acabou em final feliz 24 anos depois. O reencontro entre Gu Gantang e o filho dele, hoje um professor de 26 anos, foi emocionante. O Gu Shizen foi raptado quando brincava no quintal da casa da família, isso lá em 1997. E o pai dele nunca desistiu de encontrar o menino. De moto, esse pai percorreu mais de 500 mil, gente, quilômetros pelo território chinês. Na garupa, ele levava bandeiras com a foto do filho. Ele se endividou imprimindo panfletos que distribuía, né, por onde passava. Em junho, a polícia chinesa localizou um homem que se encaixava no perfil que era buscado pela família. Ele morava na província de Renan, que fica a cerca de 600 quilômetros da casa dos pais. Agora, o resultado de um exame de DNA confirmou a identidade dele. E a família pôde, finalmente, se abraçar de novo. Que beleza, que delícia terminar o JH assim, então, com essa emoção boa. E aí